Vamos agora sim voltar com o Edson Neves, porque uma mulher foi presa em Alvorada do Sul após aplicar o golpe do bilhete premiado em uma idosa. Como tem gente sem vergonha que aplica o golpe do bilhete premiado, que eu acho que aqui a gente tenta explicar o golpe do bilhete premiado só para os mais novos, né? Aí a mulher que foi presa, ó, aplicou o golpe na idosa lá na cidade de Alvorada do Sul, saiu com esse carro aí, que é um Onix, e foi presa, e foi detida. Um negócio assim absurdo, gente. As informações que nós recebemos na Polícia Militar é que isso aconteceu no início da tarde de ontem, quando uma senhora de 75 anos foi até o destacamento da polícia lá de Alvorada do Sul e contou para os policiais militares que no período da manhã duas mulheres a abordaram. Porque sempre para aplicar o golpe do bilhete tem que ter a comparsa, né? Golpe do bilhete premiado, as duas mulheres estavam nesse carro aí e se dirigiam até a vítima nas proximidades do Banco do Brasil. Foram com a mulher até o Banco do Brasil, onde deixaram a mulher lá levando uma quantia em dinheiro. Aqui não falaram qual foi a quantia em dinheiro, não falaram. Mas essa mulher perdeu boa parte desse dinheiro e agora certamente esperamos que o dinheiro seja devolvido para ela. As equipes do 30º Batalhão da Polícia Militar, inclusive aqui de Londrina, com as informações de que era um Chevrolet Onix com essas características aí, prenderam essa mulher de 40 anos de idade que mora aqui em Londrina e tinha um mandado de prisão em aberto por crime de estelionato. Ou seja, essa mulher aí já tinha mandado de prisão expedido pela Justiça por conta de estelionato. Daqui a pouco nós podemos trazer mais informações a respeito desse assunto, principalmente para tentar apurar os valores. Mas só para a gente fechar essa história, que é o sinal do Edson que travou de novo lá, o que aconteceu? Esse golpe do bilhete é aplicado normalmente em dois. Normalmente são dois estelionatários, são dois bandidos, são dois criminosos, duas pessoas que não têm vergonha na cara e aí não interessa se é homem ou se é mulher. Elas pegam um bilhete da Mega Sena, por exemplo, pegam os números que foram sorteados na Mega Sena passada, por exemplo, e fazem um bilhete novo. Ok? Pega os números sorteados, aí vai lá na loteira e que faz uma aposta lá de mínima, de seis números, com os números que saíram do sorteio anterior. Normalmente é assim, o golpe do bilhete premiado. Aí, ela chega numa pessoa e fala, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso agora? Eu não consigo, como é que eu vou tirar esse dinheiro? Eu não sei como é que faz, não sei o quê. Aí chega uma segunda tentando ajudar, com parça. Chega uma segunda tentando ajudar e é aí que cai, é aí que a vítima, que não tem nada a ver com o negócio, cai. Fica ali, levada pela conversa, levada pela conversa. A criminosa vende, entre aspas, o bilhete premiado para a pessoa, aí a pessoa vê que os números são os números sorteados, só que ela não observa ali a questão da data, porque é um prêmio que já passou, não vê o número do prêmio, e aí o que acontece? Ela vai lá e saca todo o dinheiro e compra esse bilhete, por um valor ínfimo, por um valor muito menor do que o valor do prêmio. E é aí que está. A ganância também leva as pessoas a isso. Pessoas mais simples, normalmente, pessoas às vezes com mais idade, acabam caindo nesse golpe. Mas essa aí foi presa. Agora é o seguinte, se essa senhora de 40 anos de idade, que estava aplicando o golpe em Alvorada do Sul, tem mandado de prisão em aberto, o que ela estava fazendo na rua? O que ela estava fazendo na rua? Ela está na rua por duas, três, três alternativas, pode ser. Ela está na rua, primeiro, porque a justiça decretou a prisão dela e a polícia não conseguiu prender. Certo? Esse é o primeiro ponto. Ou, saídinha. Saídinha. Ou fugiu da cadeia. Essas três hipóteses aí são as hipóteses com as quais se trabalha para uma coisa como essa.